Tem horas que você esquece que sou de carne E vem mais uma vez buscar consolo em mim Depois quando consegue se acalmar em meu ombro Se vai mais uma vez e esquece de mim Custei para acordar e perceber meu erro Sempre que preciso eu não sempre estive aqui Agora você vai ver que sou um novo homem Não vou mais te cuidar eu vou cuidar de mim Acabou, acabou, acabou Acabou, aquele homem bobo que você enganou Acabou, acabou, aquele homem bobo que você enganou Acabou Acabou Tem horas que você esquece que sou de carne E vem mais uma vez buscar consolo em mim Depois quando consegue se acalmar em meu ombro Se vai mais uma vez esquece de mim Custei para acordar e perceber meu erro Sempre que precisou eu sempre estive aqui Agora você vai ver que sou um novo homem Não vou mais te cuidar, eu vou cuidar de mim Acabou, acabou, acabou Aquele homem bobo que você usou Acabou, acabou Aquele homem bobo que você enganou Acabou, acabou Aquele homem bobo que você usou Acabou, acabou Aquele homem bobo que você enganou Acabou 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 Acabou